Desde a inauguração realizada neste mês em Patinga, a sala de escuta especializada atende crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência. O espaço que funciona dentro da Delegacia da Polícia Civil já beneficia a população do Vale do Aço. E a reportagem está aqui, pode balançar. As bonecas, os brinquedos e o desenho na parede permitem um ambiente familiar e acolhedor. O espaço lúdico parece uma sala para brincadeiras de criança, mas trata-se de uma sala de escuta especializada onde crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência são ouvidos pela Polícia Civil. Quem escuta as vítimas é um profissional capacitado para ouvir os relatos. Somente quem está deste lado consegue ver e ouvir o que acontece do outro lado. A escuta especializada é utilizada no caso do pai, o responsável legal, comparecendo à Delegacia para relatar um fato. E é uma demanda espontânea. E como não pode ser feito mais nos termos tradicionais, porque anteriormente ocorria um fato, ou a Polícia Militar ou a Polícia Civil registrava aquela ocorrência, daquele fato violento, e depois era intimado o responsável, a criança ou o adolescente, ouvido na forma tradicional perante o escrivão de polícia. Então, com essa sala, havendo a demanda espontânea, a criança ou o adolescente é encaminhado. Você vê que é um ambiente lúdico, um ambiente que acolhe mais. E aqui, essa escuta é feita por policiais civis. Todos têm treinamento, fizeram um curso da escuta especializada, depoimento especial. E aí, é feita uma entrevista, uma conversa. A sala de escuta foi inaugurada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Criança e Idoso. De acordo com a delegada, a técnica de escuta especializada tem o objetivo de reduzir os traumas de situações de violência vivenciadas pelas vítimas. Ainda conforme a polícia, a escuta será realizada somente quando não for possível juntar informações por outros meios. Ana Paula explica que, nesses casos, ouvir o relato da própria vítima é fundamental para obter elementos sobre a autoria e circunstância do fato. A gente precisava muito disso, porque desde que foi criminalizado a violência institucional, a gente não estava ouvindo mais crianças nem adolescentes, nem a demanda espontânea. A gente não tinha um local apropriado. Então, acredito que isso foi de grande valia nas nossas apurações, nos trabalhos investigativos para a Polícia Civil aqui de Patinga. Enquanto a criança ou adolescente vítima de algum tipo de violência é entrevistada naquela sala, deste lado, um profissional especializado em escuta produz um relatório que vai constar no inquérito policial. Fica uma parte aqui nessa sala, que é a criança acompanhada de um policial. Nós temos uma sala de apoio, que é a sala operacional, onde a gente faz, normalmente é uma chamada de vídeo. Então, o policial de lá vai acompanhar essa conversa, essa entrevista. E é feito depois um relatório. Esse relatório é adotado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente em Belo Horizonte. É reduzido a termo. A termo não, né? É feito esse relatório por escrito. E, ao final, a criança ou o adolescente vão assinar esse relatório. Dependendo da idade, o responsável legal que assina, mas eles normalmente não acompanham essa entrevista. É uma coisa mais entre a criança e o adolescente e o entrevistador. E isso vai servir de indícios no nosso inquérito policial. Importante iniciativa, né? Está dando resultado, vai dar resultado com certeza.